Acompanhados na Guarda Civil Metropolitana e de um chaveiro, os agentes de endemia entram num imóvel abandonado no Jardim Novo Mundo. Essa operação começou no dia de ontem, nós já visitamos 23 imóveis e com 6 autuações desses imóveis que foram visitados. E aí o cenário que vocês encontram lá, são piscinas? O que tem assim a céu aberto e que pode virar o foco da DEMP? Porque a gente não está vendo chuvas esses dias, né? Então, nesses imóveis aí depende da situação. A gente encontra piscina desativada, caixa d'água sem tampa, calha entupida, com um volume grande de água que ainda não secou. Então, tambura, tudo aquilo que é passivo de acumular água pode se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti. E como esses imóveis estão desabitados, até mesmo os próprios vizinhos jogam lixo nesses locais e acaba se tornando um criador do mosquito. Então, são todos os tipos de situações que vocês podem imaginar a gente encontra nesses imóveis. 1.700 imóveis abandonados devem ser visitados pelos agentes de endemias até agosto, em todas as regiões de Goiânia. Se encontrado um foco do mosquito Aedes aegypti, esse dono do imóvel pode ser multado em um valor entre 3 mil e 32 mil reais. No ano passado, os agentes entraram em 1.465 imóveis. 339 multas foram aplicadas. Você que está andando pelas ruas de Goiânia ou tem um vizinho que você tem um imóvel lá que está desabitado, abandonado, pode entrar em contato no 3524-3130. E tem também o aplicativo Prefeitura Goiânia em 24 horas. Você vai entrar ali e fazer a sua denúncia. Essa denúncia vai ser encaminhada para a nossa equipe e nós vamos tomar todas as providências. Prefeitura Goiânia